Eu não consigo esquecer meu bem amado Não posso mais viver assim nesse tormento Meu coração vive em balanço amargurado Não sei porque vou te esquecer teu juramento Pento sorrir pra se vingar o meu destino Que foi cruel, destruiu minha ilusão Mas quando eu olho para o céu lá nas alturas Lembro a linda criatura que feriu meu coração Por isso eu choro, mágoa sentida Que é a herança de um falso amor É aquela ingrata que foi tudo em minha vida Hoje vivo em outros braços a sorrir de minha dor Meu desespero foi causado por um erro Eu cometi sem pensar e sem saber Meu grande erro foi amar uma fingida Que nesta vida não nasceu pra me querer Só seu retrato hoje eu guardo comigo Que representa o espelho do passado Mas seu sorriso é um pouco de vitória Por ela ter sua glória Por ela ter sua glória hoje eu vivo abandonado Por isso eu choro, mágoa sentida Que é a herança que é a herança Que é a herança de um falso amor E aquela ingrata que foi tudo em minha vida Hoje vivo em outros braços a sorrir de minha dor Naquela noite de lua cheia Que clareava toda a imensidão Um seresteiro em serenata Cantava triste sua canção Sua viola chorava sem vida Acompanhando meu triste saiz Embriagado na dor da saudade Por um amor que não volta a mão Não suportei ver aquela cena Chorei baixinho por um adeus Ao recordar de quem tanto amei A flor querida dos sonhos meus Hoje distante sem os teus carinhos Não sou ninguém Eu vivo a sofrer Trago no peito a dor do desprezo De quem na vida não posso esquecer Quando eu vejo a lua prateada Meu coração tristemente chora E a saudade que não tem pena Me faz lembrar de quem foi embora A serenata e a triste lembrança De um seresteiro apaixonado Suas canções ficarão gravadas No coração meu desprezado Jangada, jangada, jangada Jangada, jangada Jangadeiro do mar Jangadeiro é valente Navegando no mar Enfrenta os perigos Nas ondas do mar Enfrenta os perigos Nas ondas do mar Lá no além do mar O jangadeiro vem a cantar Jangadeiro é valente Na sonda do mar Vamos jangada, atravessa a maré Jangadeiro é valente Não tem medo da maré Vamos jangada, atravessa a maré Jangadeiro tem pressa Pra ver a mulher Jangada, jangada Jangada, jangadeiro do mar Jangada, jangada Jangadeiro do mar Jangadeiro é valente Jangadeiro é valente Navegando no mar Enfrenta os perigos Nas ondas do mar Enfrenta os perigos Nas ondas do mar Lá no além do mar Lá no além do mar O jangadeiro vem a cantar Jangadeiro é valente Jangadeiro é valente Jangadeiro é valente Nas ondas do mar Para ver a mulher Navegando no mar sentenced Parabéns, parabéns a vocês Parabéns de todo o coração Parabéns que essa data repita Em seu lar com perfeita união Parabéns a querida mamãe Parabéns ao papai também Parabéns a todos que se amam Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns a você Parabéns de todo o coração Parabéns que essa data repita Em seu lar com perfeita união Parabéns a querida mamãe Parabéns ao papai também Parabéns, parabéns a todos que se amam Lá na ribanceira do Paraná Viva Índia, Arisca, Guaicuru Lindo anjo, pão, doibitiro, sul Checunhata e flor de Guavirá Seu profundo olhar fere o coração Com a dor do espinho de Guairu Pra acalmar a dor Pra acalmar a dor Pego o violão Cantando baixinho Xero-Rai-Ru Pelos campos Corre essa índia moça Tão ligeira como iguaçuete Mas não vê a dor Que vem maltratar O meu coração O marueque Quando cai a tardinha Em sua maloca Ela canta e toca O seu tairo E quando anoitece Ao meu rancho vou Ouvir o cantar do Irapuru Nessa mata eu fico na solidão Sempre te esperando Minha Caicuá Mais uma esperança Eu tenho índia Que teu coração Hei de conquistar Xero-Gai Nas margens Do Paraná Onde tudo é lindo Guaicuru E lá bem juntinho Vamos viver O mais doce amor Flor de Guavirão A paz do fim A paz do fim A paz do fim Quando é noite de rua Eu canto uma canção Canto tão triste na rua Junto com o meu violão Uma canção que ouvi Quase morrendo de dor Eu sou tão infeliz Porque perdi o meu grande amor Já tive a felicidade Aventura de ser amado Trago no peito a saudade Meu canto é triste Por eu viver tão desprezado Já tive a felicidade Aventura de ser amado Trago no peito a saudade Meu canto é triste E por eu viver tão desprezado Meu canto é triste E por eu viver tão desprezado De pele macia que a loirinha tem De lábios corado macio também É essa loirinha que eu quero bem Ela tem de tudo, pois é cem por cem Eu fico orgulhoso, ela me convém Com ela ao meu lado, mas que bom mãe nem Que lindo sorriso, que linda mulher Eu faço de tudo o que ela quer Já lhe dei um carro, já não anda a pé Ela mesmo guia o seu Chevrolet Até na Europa vou se Deus quiser Com essa loirinha na lua de mel Seu sorriso deixa o cabra cativo Pelos seus carinhos estou sempre ativo Pois até eu fico meio pensativo Nós nunca brigamos, pois não há motivo Ela é esperta, eu também sou vivo Nosso amor está sempre positivo Eu saio a passeio com essa menina Rapaziada que para na esquina Um fala pra outro, mas que prata fina Pelo jeito dela, ela é uma granfina Eu me julgo rico vivendo esta sina Amor da lourinha pra mim é uma mina Gosto muito dela e ela de mim Ela é muito boa, eu não sou ruim Acho que é o destino que nós quer assim Nós temos conversa, assunto sem fim Falamos em amor, tim-tim por tim-tim Ao pé do ar tá, vai ser nosso fim A jarrete do meu bem Vem portando estrada além Pra chegar em seu retiro Vem longe ouviu o sincero Já está perto do aterro De alegria até suspiro Opa, 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 cavalinho Vem trazendo na charrete o meu bem Opa, opa, corre, corre, cavalinho Eu tenho saudade dela e ela tem de mim também Lá na curva do caminho Vem correndo o cavalinho Vem trazendo na charrete o meu bem Opa, opa, cavalinho Vem trazendo na charrete o meu bem Opa, 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 cavalinho Eu tenho saudade dela e ela tem de mim também Eu sou caboclo do sertão Não sou brasileiro Fertanejo verdadeiro Tenho orgulho em lhe dizer E trago sempre minha boa companheira Esta miola celesteira Que não me deixa sofrer Sou sertanejo Sou sertanejo Aprendi com os passarinhos A cantar os meus versinhos Pra quem ama e tem paixão Minha garganta Minha garganta tem voz firme e afinada Aprendi com as passarada A seresta do sertão Minha viola quando geme no meu peito Tenho jeito bem perfeito Do bater de um coração Até parece que seu timbre é magoado É o soluço apaixonado Dos poetas do sertão Na minha veia corre o sangue do roceiro Sei lidar de boiadeiro E também sua domador Eu tô chegando lá da roça É meu desejo É provar que o sertanejo Canta bem E com amor Ao lado de outro Por que choras tanto Enxugue este planto Procura esquecer O tempo passado Um sonho apagado Foi o nosso amor Foi o nosso amor Sem esclarecer Mas quantas das vezes Senti o desejo De pedir-te um beijo Mas não fui capaz Te amei em segredo Porque eu tinha medo A nossa amizade Era forte demais A nossa amizade Que foi a culpada De ter separado Estes dois corações Que tanto se amava Porém em segredo Os dois tinha medo Da declaração Mas eu não sabia Que você sonhava Nem adivinhava A sua intenção Por você esperei Até que entreguei A outra Ao meu coração Não chore querida Esqueça o passado Eu já estou casado E você também Aceite os carinhos De outro a seu lado E ao lado de outra Sou feliz também A culpa foi nossa Destino exatino O nosso destino Não teve cremência Somos obrigados A viver condenado Pelo tribunal Da nossa consciência Sou motorista e trabalho o dia inteiro Ganho dinheiro e não posso me queixar Roda a cidade Sempre em boa fé Se Deus quiser Ele há de me ajudar Pum, pum, pum Sai da minha frente Fique sabendo que meu carro não é gente Pum, pum, pum Sai da minha frente Fique sabendo que meu carro não é gente Pum, pum, pum Uso a buzina pra alertar os passageiros Eu sou ligeiro na minha direção Vejo o perigo Vejo o perigo Na mesma hora eu breco Eu paro o treco Usando o breco e de mão Pum, pum, pum Sai da minha frente Fique sabendo que meu carro não é gente Pum, pum, pum Sai da minha frente Fique sabendo que meu carro não é gente É quando eu passo com meu carro na esquina E a menina E a menina estende a mão pra parar Eu faço pausa e dou uma paradinha E uma risadinha E mando ela entrar Pum, pum, pum Sai da minha frente Fique sabendo que meu carro não é gente Pum, pum, pum Sai da minha frente Fique sabendo que meu carro não é gente Fique sabendo que meu carro não é gente Fique sabendo que minha vida Sem ti querida já não posso mais viver Meu coração te dará sempre guarida Meu peito triste suspira por te querer Se não voltare novamente a meu lado Desesperado sou capaz de enlouquecer Seja bondosa volte a mim e me adore Meus olhos choram ansiosos pra te ver Serei sincero Para ti o meu amor Quero que seja Para mim assim também Afastarei Da minha alma esta dor Tu seras minha Tu seras minha E de mais ninguém Para acalmar o ciúme e a paixão Quero gozar tuas carícias de amor Quero sentir o calor de tuas mãos Beijar teu lábio Beijar teu lábio e teu rosto encantador Peço que venha me tirar desta prisão Já me cansei ser um triste sonhador E bem juntinho E bem juntinho ficaremos para sempre Eternamente na paz de nosso Senhor Serei sincero Serei sincero E de mais ninguém E de mais ninguém